Autorizado, vem Iago! Lucas Perri! Lucas Perri! Pega o pênalti! Veja de novo, ó! O nome do lateral do São Paulo. Peço desculpas à família e ao vals. Olha aqui o tiro de fora! Lucas Perri! Olha aqui, olha aqui! Chegando o Figueira! Passa a bola! Vai a linha de fundo no giro do Matheus! Como passou perto essa bola! Ó o Matheus! Lucas Perri com a perna! Essa bola fez uma curva impressionante! Falta com muito perigo! Valtersson nela! Autorizado o árbitro! Valtersson pegou no Lucas Perri! E... 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 Obrigado.